Se você curte os vídeos do Felipe Neto, você tem que ver isso. Se você não curte, também. Já tem algum tempo que o Felipe Neto vem conseguindo um certo sucesso na internet com esses videozinhos idiotas que ele faz. E posta no YouTube. Você vê. Enfim, eu acho que chegou a hora de alguém falar algumas coisas que ele precisa ouvir. E, afinal, ele não está sempre querendo sacanear todo mundo. Vamos ver se ele aguenta isso, então. Vem cá, ô palhaço. Não, vem cá. Não, vem cá. Vem cá agora. Vem cá. Isso. Isso. Está todo mundo te vendo. Opa, acho que agora está na hora de você ouvir algumas coisas. Você não é o fodão. Eu sou fodão. Tu não é fodão, fodalhão. Está sempre zoando os outros. Só sabe zoar os outros. Só sei zoar os outros. Não tem espelho em casa. Não faz nada. Esqueci de comprar. É um merda. É um merda. Tu deve se achar um fodelão, né? Deve se achar um comelão da Zona Norte Carioca. Sou como até a tua... Não, a tua mãe... Tua mãe é um como, né? Tua mãe não. Você sacaneou a banda Cine, sacaneou a banda Restart, sacaneou os fãs da banda. Deu a entender que tinha um monte de viadinho, né? A diferença entre viadinho e homossexual no seu vídeo dos coloridos. É, colorido. Mas você não reparou que você é uma bicha. Opa, você é um viadinho, um bichona. Não foi, ó. Linha de merda do meu rabo. Porto é um paga-pau, cara. Paga-pau. Tudo é um paga-pau. Plagiador de primeira. Copia tudo. Copia todo mundo o tempo inteiro. Você é um plágio. Plágio. Plagiado totalmente. Tudo. Do PC Siqueira. Chupa. Qual do PC Siqueira? Então tá. Eu sou um plagiador do Mystery Guitar Man. Esse aí. Plagiador do Ronald Rios. Então é um plagiador daquele carinha da novela. Ah, é? Tu é um plagiador do Niga Riga. E eu também. Tu é um plagiador do maluco do Amor pra Recordar, cara. Esse aí. Quem é? Tu, tu plagiador. Porra, tem originalidade, cara. Não tem nenhum. Tu não tá falando pra ir pra todo mundo que tu é o melhorzão querendo sacanear? Pô, tem criatividade, então. Não. Tem um pingo de criatividade. Não quer? Originalidade. Não tem. Isso tu não tem. Não. Isso tu não tem. Não. Tem. Tu não fez vídeo sacaneando as subcelebridades? Ixi. Tu não falou que o povo brasileiro só sabia de minar merda, de que adorava, né? Uma porcaria. E aí? E agora? Tu é uma subcelebridade agora. Não. Tu não vai dizer que não? Sou? Vai dizer que não. Sou totalmente. Ah. Tu acha que não? Saiu no ego todo dia. Esses dias eu fui comprar... O que eu fui comprar? Nem lembro que eu fui comprar alguma coisa na padaria. Cheguei lá. Pô, é o ego. Caralho. Felipe Neto vai comprar coisa na padaria. Eu sou um filho da puta, né? Eu vou pro brasileiro só mais de merda. Por isso que eu tô fazendo sucesso. É assim mesmo. Eu sou um viado do caralho. E você que tá vendo esse vídeo aí, você é um viado também. Todo mundo é viado. Todo mundo... Ó. Isso aí. Chega. Chega. E esse teu sotaque aí de carioca babaca? Tudo é xixi. Tudo é xixi. É, é. Puxa o xixi. Não é gostosa. Fala que nem homem. Não. Fala que nem homem. Não quero. Eu sou viado. Isso tudo é uma babaquice da porra. Meu sotaque é um lixo. E esse óculos aí? E essa coisinha ridícula de usar óculos? Tá de noite! Tá de noite! São duas horas da manhã! Tá quebrado o relógio. São duas horas da manhã. Por que você tá de óculos? Eu gosto. Mas de noite você tá em ambiente fechado. Fechado? Aliás, você é um idiota, né? Que você encheu a tua parede de merda. Que isso aqui é tudo merda. É uma merda. Porra, que graça ter nisso. Eu tô um viado. Tem um post aí do Johnny Depp. Não, eu tô uma bichona. Tem um post aí de Friends. Oh, Friends. Friends. Tá Chandler. Sabe o que que é isso tudo aí? Sabe o que que é isso tudo que você faz? Você inveja. Isso aí? Você é um invejoso. Você é um invejoso. Porque o seu sonho era ser de uma banda famosa, colorida. Entendeu? O seu sonho era ser um colírio da Caprício. Pode ter um beijo pra você ficar. Eu te conheço. Eu sei que esse é o seu sonho. Você é um invejoso de merda. De merda. Entendeu? Você é um magrelo. Magrelo ridículo. Você inveja todos os caras fortinhos, entendeu? Você queria passar três horas na academia aqui. Eu sei. Só que você é preguiçoso. Invejoso. Magrelo. Você não pega ninguém. Você é um punheteiro de primeiríssima categoria. É de Tube. Só sabe bater punheta. O dia inteiro batendo punheta. Todo dia. Eu sei. Só na punheteira. Eu sei. Eu sei que você sabe. E tem mais uma coisa que eu quero falar. Chega! Pá! Não, não, não! Se você viu esse vídeo até o final. Primeira coisa, você é um sadomasoquista. Ou um masoquista. Nunca soube diferenciar. A segunda coisa. Não leva a vida a sério. A vida é uma putaria. Uma grande putaria. Não importa o personagem que você faça. Se você gosta de alguma coisa e essa coisa foi zoada. Foda-se. Se você for zoado. Foda-se. Vamos em frente, porra. E vê meu último vídeo. Eu falei sobre os colírios da Capricho e o Vida de Garoto. Mas só porque eu sou invejoso e obviamente eu queria ser um dos personagens do Vida de Garoto. Então você confere o meu último vídeo. E você pode clicar em gostar aqui embaixo. Clica aqui em gostar aqui embaixo. Tem esse vídeo agora? Clica aqui. E inscreve no canal aqui em cima. Falou!